A Restauração dos Altares Restauração dos Altares Deus dos nossos pais Deus dos altos céus Deus cheio de glória Assentado sobre o trono estás Eu já me preparei Ainda estou incendiado E prometo não sair daqui Vim beber da Tua presença Por amor de Ti, meu Deus 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 Deus, Deus dos nossos pais Deus dos nossos pais Deus cheio de glória Deus cheio de glória Assentado sobre o trono estás Eu já me preparei Ainda estou incendiado E prometo não sair daqui Vim beber da Tua presença Por amor de Ti, meu Deus Por amor de Ti, meu Deus Por amor de Ti, meu Deus Vou reconstruir Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença Tira o pé do chão Eu queimei o incenso no altar da adoração Eu queimei o incenso no altar da adoração No lugar do meu amor Eu queimei o incenso no altar da adoração Canta comigo, solta a Tua voz lá Eu queimei o incenso no altar da adoração No lugar do meu amor Eu vou arder de novo Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Vai! Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Levantar Tuas muralhas Tira o pé do chão e dança pro Senhor Põe a mão no teu coração E canta pra Ele No teu coração, vai! No teu coração Você dentro de mim No meu coração, eu dentro de você, vai! No meu coração Eu dentro de você Bate no teu peito Aqui dentro tudo é teu Fala pra Ele Aqui dentro tudo é teu Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Aqui dentro, Deus Aqui dentro tudo é teu Canta forte, vai! Eu sou teu e tu és meu Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Só a Tua voz Só a Tua voz Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Isso é uma promessa, querido, vai! Vou reconstruir os Teus altares Levantar Tuas muralhas Vou dançar na Tua presença com os anjos Se você prometeu, faz barulho!